O que é essa merda que vocês estão pedindo pra mim reagir? Que porra é essa? Agiota! Zanella está deveras intimidado. O João é muito agiota, velho. Será que o João vai descer o cacete no Zanella? Muito agiota! Personagens mais fortes da mitologia Caetano de acordo com o anime. Pablo Neves. Assim como no mangá, Pablo comeu a vitória sabendo que ia ser a esposa do Gabe. E também invadiu a casa da namorada do João. Treinador de box do Gabe. Concedeu a Gabi a habilidade do Bronx. Mano Punhas. Foi escolhido por João para ser seu hacker particular. Chefe da equipe Caetaninhos. Hacker. Consegue invadir qualquer coisa. Vitória. Macumbeira de grande poder. Teve a coragem de tacar macumba no Gabe. E também beijou o Fimose na frente do Gabe. Sexto lugar. Zanella. Amigo de confiança da família Caetano. Treinou e despertou o lado cria no Gabe. Já salvou o Gabe em batalha quando estava encurralado. E antes de ser amigo da família invadiu a casa da namorada do Gabe junto com o Pablo. O que? Mas que porra é essa? TASP, o rival do Gabe manda cantadas na esposa do Gabe. E um dos únicos que deram o trabalho para o Gabe na batalha que disputaram pela vitória. Pathy ajudou o João a treinar o Gabe. Defendiu o Gabe nas batalhas quando ele não conseguia se defender. Pathy demonstrou grande poder em batalha. O atingiu seu poder máximo. Explodiu uma cidade inteira matando todos ao seu redor. Brilha. Fez o Gabe chorar. Quase ganhou a disputa com o Gabe em batalha. Matou os frios do Gabe. Lucy. Criou e treinou o João Caetano, Pathy e Gabe. Seu auge é o maior já visto. A mãe tem poder para vencer qualquer um. Mas atualmente não está em sua melhor fase. Deu um quinto de seu poder para o seu filho. Ela demonstrou um combate incrível. Ela deu uma surra em brilho por matar seus parentes. Vem ao primeiro. Olha essa foto do Gabe. João Caetano e Gabe. João treinou o Gabe. Seu poder é incrivelmente alto. Possui o maior que em batalha. E tem o dom de escrever e decidir a história do que quiser. Gabe, maior força física de todos. Matou o Brilho como forma de vingança pelos seus familiares. E por fazer ele próprio chorar. Quando era mais novo. Matou o Táspio com as próprias mãos. Peraí. Vocês estão dizendo. Que o Gabe me matou. Eu estou morto. Vocês são malucos. Eu vou assistir todos. Desculpa. Personagem mais forte da mitologia Caetano. De acordo com o mangá. João Adur. Todos que ajudaram a despertar o ADM dentro do Gabe. Natou teve a coragem de roubar o João Caetano sabendo que ele treinou o Gabe. Pablo comeu a esposa do Gabe e não ficou com medo. Vitória. Foi a esposa do Gabe e quando terminou fez uma macumba pra ele sem medo. Foi o primeiro amigo de Gabe a responsável por despertar o lado cria do Gabe. A mãe deu a luz e criou o ADM dentro do João Caetano. Por começar a precisar deles até o outro. Sem no Gabe em todos aspectos. Eu intimido a todos até o Gabe. E o primeiro. Gabe é cria. Golpe. Frio. Pega todas. É irmão do João Caetano. Principal. Ele é o Gabe. Muito cria, muito frio, muito golpe. Foi procurar no vazio, mas para dar o golpe. O cria meteu fuga. Não adianta procurar o cria. Nem tem poderes. É se teletransporta e fica invisível. Quando me perguntam o tipo de menino que a minha irmã gosta. Cachorro perigoso, safado, carinhoso e pronto pra te dar amor. Louco pra fazer amor. Quando me perguntam o tipo de menino que a minha irmã gosta. Cachorro perigoso, safado, carinhoso e pronto pra te dar amor. Louco pra fazer amor. Felipinho 03. Banda Bambina. Banda Bambina. Valeu, Biel. Valeu, Davi, seu puto. Valeu, Leo. Valeu, Vítos. Obrigado pelo saber. Mano, eu queria entender como é a vida desse GX Guizinho. Ele deve amar muito o João Caetano. Que moçado. É, o cara da vela. É... Já te falei várias vezes. Vitória, você é uma menina bonita. Então por que o Gabriel não quer? Conversa comigo. Ô, Vitória. Deixa eu te perguntar uma parada antes. Eu quero que você seja sincera comigo, tá? Essa parada que você fez, simpatia, era alguma coisa, tipo assim, pro Gabriel? Ou, sei lá, você... Tava tentando fazer alguma coisa pra Maria Nicole e Manoel? Não, até parece, né? Na verdade, a gente tem nenhuma simpatia, assim. É mais pro Gabriel. Ela até faz uma cuba, mas o game deixa elas loucas. Piu? Cria e calculista. Muito golpe. Ha, ha. Ha, ha. Eu sou golpe. Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Caralho! 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 Puta de Maria! Ele é cria! Tá bom, viado? Esse cara é rico! Morra! Ha, 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 ha! Eu vou te dar uma duvida com essa filha da puta! Ha, ha, ha! 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 Oi, Ju. E aí, Ju. E aí? Cadê meu dinheiro? Ha, 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 ha! Ah, eu vou me matar nesses vídeos. Eu não vou parar de ver nunca. Que fofo! Live até oito da manhã assistindo os vídeos do GX Guizinho. Oh, caralho! Ah, não é isso, né? Tchau! Ha, 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 ha! Ah, a gente percebeu que tava... Um crime entre eu e a Nicole... Ha, ha, ha! Taca tua vara de pesca nela! Um clima artilheiro! Muito golpe! Ha, ha, ha! Cara, com a dor de barriga eu não vou conseguir hoje. Mas eu levo vocês lá e deixo vocês lá sem problema e busco depois pra mim. Call game, call game, call game, call game, call game. Ah? Gente, posso ir junto? É... Ah, cadê o som? Menino feio, se acha de mais, muito mentido, horroroso. Ha, 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 ha! Você não consegue, então chora. Pô, esse cara é genial! Genial! Nome, Cleve e Gabriel, idade 9, golpe 0, pode 0, profissão, existir. E hoje em dia ele é o quê? Golpe? Ha, 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 ha! Eu sou golpe. Podes. Nove bilhões mais. Golpes? Infinites. Profissão. Comer gêmeas. Mil. Meu. Emanuel gosta de terror. E a Nicole gosta de comente. Graças a mim. A dele. E o meu. Ha, 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 ha! Uh! Olha os moleques do problema. Ela já viste, já quer graça. Olha os moleques do problema. Ela já viste, velho. Olha o Trump e nós não treme. Na gota, a carinha da boia. Gabi do Bronx. Ha, 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 ha! Eu tô me sentindo maluca, não tô louca? Ah, eu tava só com o problema. Ha, 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 ha! Gabi do Bronx me matou. Você dá um motivo. Me fudeu. Ha, 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 ha! Você... Gabriel, você abraçou ela pra me cumprimentar, pra achar que o homem tá bonito? Ah, já, já no canal de pódios. Tá se poragindo os melhores TikToks de comédia do Gabriel Caipano. Pior que ele é muito frio, calmo e calculista nas respostas, não é? Eu tô com medo de encontrar o Gabriel Caipano pessoalmente, velho. Só precisa tomar cuidado, né? Vai que você cai no golpe. Que golpe? Eu sou o golpe. Eu sou o golpe. Abacel. E aí, ok? Gabriel. Gabriel, mano. Mano, isso pode ser uma adifitaria, velho. Não tá com corte nenhum, só que ela tá sentindo como se ela tivesse toda cortada. A gente vai entrar, só já fazendo pro... Último. Nossa. Cara, vocês são segurança mesmo, viu? Eu sou eu que falei pra ele, se ele vier mais uma vez na próxima dia eu só Cria do RJ, tá com a Glock Que medo de levar um tiro, o Gabe é foda Pô, a gente tá vendo um bagulho que o Gabe ele fica mil vezes mais cria do que a gente sabe o que ele é, cara Ele ri na cara do perigo Pô, esse GX Guizinho, ele é um gênio Ele é um gênio Vou ver, Felipe Quem é aquela menina escondido atrás de uma arte, sei lá que é aquilo? Quem é aquela menina que quer saber quem é ele? Uma menina da minha escola Uma menina da escola, sim E você tá conversando com ela sozinho? Ué, não posso mais? Duzentos Chega 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 Chega